Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Volkswagen Kombi a diesel à venda a partir de 10 mil reais. Todos os anúncios são do LX, caso você queira comprar ou se interessar por algum dos veículos, eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição para que você possa entrar em contato com o vendedor. Mas como sempre, tome muito cuidado. Eu não tenho vínculo com nenhum deles. Sigam sempre as dicas de segurança que o canal dá. Nunca dê de ir adiantado. Verifique o lugar que for visitar o veículo. Se possível também, leve o mecânico de confiança. Eu garanto que vai fazer a diferença. E se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito, de deixar o seu like, é bem importante. E também de comentar aí embaixo o nome da sua cidade, porque lembrando, voltarei com os abraços, tá? Então no final desse vídeo aqui já vai ter abraço para os cinco primeiros que comentaram lá no vídeo anterior, tá bom? Então corre, já comenta, garanta seu abraço, que no próximo vídeo eu posso estar dando um abraço aí para você, tá bom? É isso aí. E bora para o vídeo! Bom, pessoal, em primeiro lugar vamos ter uma Kombi. Ela é do ano de 82 e está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, pessoal, falando assim esteticamente, é uma Kombi aí usada, é uma Kombi de 82. Então assim, vai ter detalhes de uso, detalhes de tempo também, né? Pega chuva, pega sol. Então assim, inevitável que não tenha detalhes, tá? Mas assim, são pequenas coisas aí que não vão fazer a diferença na hora de andar, né? De trabalhar com ela. Temos fotos até da parte do interior do veículo aí, né? Bem espaçoso, enfim. Então realmente ela tá boa, né? Não vai estar 100%, não é uma Kombi nova, mas para trabalho está assim, muito legal. Temos também fotos aí da parte do motor, né? E na descrição ele fala que aceita, vende ou troca, né? É uma Kombi a diesel, motor top e fala que está pronta para trabalhar. Isso que importa, né? Claro, se a documentação estiver certinho, né? Mecânica em geral, estiver tudo certo, aí sim, né? Bom, ele fala isso para a gente, fala que tem direção mecânica e está num valor de 10.300 reais. Em segundo lugar, vamos ter outra Kombi. Ela é do ano de 83 e está localizada também em Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, ela tá na cor branca, né? Essa aqui também tá bem legal, bem conservadinha. Assim, a pintura dela está excelente. Não vejo muito o que fazer. Infelizmente, essa daqui não vamos ter fotos do interior do veículo, né? Mas, bom, visivelmente, assim, né? Aparentemente ela está bem legal, tá? Assim, não temos ferrugens, amassados. Na descrição, ele fala que não aceita troca e que vende uma Kombi furgão do ano de 83 a diesel, com direção mecânica, tá bom? É isso que ele tem a dizer aí para a gente. E está num valor de 13.500 reais. Em terceiro lugar, temos uma Kombi. Ela é do ano de 81 e está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela é cabine dupla, tá? Como a gente vê aí pelas fotos. Vai ter aí detalhes para fazer, principalmente de pintura, tem um pouco de ferrugem, né? Vamos ter essa foto aí do interior do veículo, né? Na parte da cabine. Então, assim, forro de porta está faltando dos dois lados aí, né? Os bancos não dá para ver muito, né? Os da frente, mas, assim, painel e volante me parece que estão ok. Temos também fotos aí da parte de trás, né? Do banco da parte de trás. Me parece que está ok, está um pouquinho rasgado, mas, assim, nada de tão grave. Temos fotos aí da parte da traseira, né? Tem alguns detalhes de pintura para fazer. Mas, assim, são detalhes aí que não vão impedir vocês de trabalhar. E com o tempo aí vocês conseguem arrumar, né? Ganhar uma graninha extra aí e investir na Kombi, né? Na descrição, ele diz que não aceita troca, que vem de uma Kombi, cabine dupla, motor a diesel. Comprei na intenção de restaurar, porém, apareceu uma oportunidade de restaurar uma caminhonete da minha família. A Kombi está rodando e o motor está funcionando. Bom, é isso. Está num valor de R$18.500. Em quarto lugar, vamos ter outra Kombi. Ela é do ano de 82 e está localizada em São Paulo. Bom, ela está numa cor vermelha e branca, né? Vai ter detalhes de pintura para fazer. A gente vê alguns arranhões aí, mas também nada de tão grave. Os pneus me parece que estão ok. Vamos ter essa foto aí da parte do painel e do volante, né? Infelizmente, não vamos ter a parte dos bancos para ver como que está. Mas, assim, vai ter, sim, pequenos detalhes de pintura. Não são tão graves, né? Não vejo muito aí, vejo uma coisinha ou outra. E é isso, pessoal. Ela está em bom estado, está bem conservadinha. Na descrição, ele fala que não aceita troca, que vem de uma Kombi a diesel do ano de 82, segundo o dono. Aí, ele falou que era usada em jardinagem, não carregava peso. Estrutura e funelaria ok. Detalhes na pintura. Ele falou que tem recibo de várias coisas que foram feitas no motor. Quatro pneus novos. Aí, ele falou que fique à vontade para perguntar se estiver interessado, tá? E ele fala que realmente é só venda. Ele não troca. E está num valor de 20 mil reais. Em quinto lugar, temos uma Kombi do ano de 83. Ela é 1.6. E está localizada também em São Paulo. Bom, ela está na cor branca. Assim, parte de funelaria e pintura realmente está bem legal. Está bem conservadinha. Os pneus me parecem que estão ok. Ela é carroceira de madeira aí, como a gente vê, né? Também, assim, bem alinhadinha. Está pintadinha. Então, assim, realmente o dono teve um capricho a mais aí, né? Temos fotos também da parte do assoalho. Em perfeito estado, pessoal. Realmente, essa aqui está bem legal. Dá para trabalhar aí com conforto, né? Na descrição, ele fala que não aceita a troca, que vende uma Kombi a diesel 1.6 do ano de 83. Refrigeração zerada, não esquenta, documento ok. Aí, ele falou que tem que trocar os anéis, por isso, desse valor. Mas, ele fala também que o preço pode se negociar, tá bom? E está num valor de 25 mil reais. Em sexto lugar, vamos ter uma Kombi. Ela é do ano de 82 e está localizada no Vale do Paraíba, São Paulo. Bom, ela está na cor branca e um tom bege aí, né? Está bem linda. Assim, parte de funelaria e pintura, realmente, eu não vejo muito o que fazer. A pintura está excelente. Está até brilhando aí, né? Parte de funelaria também, não vejo ferrugens. Nada, realmente nada para fazer. Tem que ver se está, sim, realmente, pessoalmente, né? Tem que conversar com o dono, pedir mais fotos, vídeos, para ver se realmente é isso, né? Mas, assim, por foto, está bem legal. Só não vamos ter fotos aí do interior do veículo, né? Para ver como que está. Na descrição, ele fala que não aceita a troca. Kombi a diesel do ano de 82, reformada e tudo funcionando. Freio a disco, roda dianteira, pneus novos, já vai com a placa Mercosul, motor cadastrado, documentos, tudo ok, pronto para transferência. Aí, ele coloca uma observação aqui, né? Foi trocada toda a suspensão dianteira e traseira, pois a Kombi era rodas de cinco furos, que são as antigas, né? Porém, o comprador pode levar a suspensão com as rodas que estão guardadas. E está num valor de 27 mil reais. E em sétimo e último lugar, vamos ter uma Kombi. Ela é do ano de 81 e está localizada em São Paulo. Bom, pessoal, falando assim esteticamente, está em perfeito estado. A única coisinha que eu vejo, assim, né? É a parte do para-choque dianteiro, que vai ter detalhes de pintura para fazer. Mas, assim, pequenas coisas mesmo, tá? Ela está muito boa. A parte da carroceria dela, então, nem se fala. Estrutura ótima. Está bem pintadinha. Assim, bem alinhadinha. Então, assim, em perfeito estado, tá? E é isso. A parte do interior do veículo, só vou mostrar essa foto, né? Que aparece um pouco só da parte de dentro. Então, assim, não vai dar para falar muito. Os pneus me parece que estão ok. E é isso, pessoal. Realmente, não vejo muito aí o que fazer, tá? Bem conservada. Na descrição, ele diz que aceita a troca, que vende uma Kombi do ano de 81 a diesel, carroceria e madeira, documento e recibo ok. Aí, ele fala que é ótimo para colecionadores. Deixa eu ver o que mais. Só isso que ele fala mesmo. E está num valor de 35 mil reais. Bom, meus amigos, foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito. De deixar o seu like, é bem importante, tá? E também deixar nos comentários o nome da sua cidade. Ou algum recadinho aí que você quer deixar para a gente. Que no próximo vídeo, eu vou estar lendo aí os comentários, tá bom? Os cinco primeiros que comentarem nesse vídeo. No próximo, eu vou estar deixando um abraço. Então, corre, já garanta seu abraço. Para que no próximo vídeo, eu possa estar aí lendo o seu comentário, tá bom? Vou agora comentar aí, né? Deixar os abraços para o pessoal que comentou lá no vídeo anterior, tá? Os cinco primeiros que comentaram. Eu vou pegar aqui certinho para não me perder. Pronto, pessoal. Peguei. E bom, o primeiro que comentou foi o Elvio, o Paulo Gomes, né? Que ele está sempre aqui, chegando em primeiro, em todos os canais. Muito obrigada, meu amigo. Ele comentou. Oi, minha linda. Sempre te acompanhando aqui. Mil beijos. Muito obrigada. Elvio, realmente, assim, você está em todas. Não perde uma. E sempre chega em primeiro, tá, pessoal? Então, assim, realmente, é um seguidor nato aí. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Um grande abraço para você. O segundo foi também o nosso grande amigo aí, Sebastião Neves. Ele comentou. Oi, Ana, tudo bem? Gostei o de hoje, Batatais SP. Muito obrigada, Sebastião. Um beijão aí para a Batatais e um grande abraço para você. O terceiro foi o Vicente Oliveira Borba. Ele comentou. Boa noite, Ana. Parabéns pelo seu trabalho. Sou de Ibiúna, São Paulo. Um beijão para a Ibiúna. Já fui para a Ibiúna. Bem longinho de onde eu moro, mas já fui. Um grande beijo aí para a Ibiúna. E muito obrigada, meu amigo. Um grande abraço para você. O quarto foi o Durval Anjos da Silva. Ele comentou. Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Gostei muito desse vídeo. Parabéns. Sucesso sempre. Abraço. Amém, meu amigo. Muito obrigada pelo carinho aí, pela força. Eu estou bem. E você, como você está? Um grande abraço para você. E o último foi o Sebastião Rangel. Ele comentou. Boa noite, Ana. Boa noite, Rangel. Tudo bem? Muito obrigada pelo seu comentário. E um grande abraço para você. Então, foram esses, pessoal, os abraços de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de estar comentando aí embaixo para que eu possa estar deixando os abraços para vocês. Eu amo deixar abraços para vocês. Então, comente aí que no próximo vídeo pode ser o seu abraço. Tá bom? Muito obrigada a todos aí que estão comentando. Muito obrigada mesmo. Que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!